Mendes Lutieria, take one Bom dia Contrabaixo, bom dia Conexão Estou aqui em Mococa, na Mendes Lutieria Mendes, como é que vai? Melhor agora Hoje é o Bom Dia Contrabaixo Conexão Aqui em Mococa, vai ser um barato Vamos roda a vinheta? Vamos roda a vinheta Roda a vinheta Bom dia Contrabaixo, estou aqui com o Jean Jean, que prazerzaço né Que a Mendes Lutieria bacana Cheio de baixo, cheio de novidade Vamos falar tudo Vamos, vamos Eu quero saber como é que começou a sua história no Contrabaixo Bom, primeiro Mestre, obrigado pela visita Uma honra muito grande né Recebeu o Bom Dia Contrabaixo Ah, equipe toda, equipe toda Sim, 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 claro Sim, sim, claro Eu agradeço, obrigado A minha história começou né, de adolescente Quando eu comecei a me interessar por música e tal né E só que o meu pai não gostava muito dessa história de instrumento Não é como hoje né, na verdade que é tão difundido né A gente, o acesso a instrumento é completamente diferente né Então ele não via assim muito né Só que desde muito cedo eu sempre me descei por artes né Por artes clássicos e nesse sentido meu pai sempre me apoia incondicionalmente Então eu falei, poxa, ele não quer comprar o instrumento pra mim Mas então eu vou fazer o instrumento Já nessa época? Já nessa época, aí nos 14, 15 anos de idade E realmente fiz com o resto de uma cama da minha mãe E não sabia sem informação nenhuma Zero E tanto deu certo que inclusive ele até me ajudou a fazer Aí depois de algum tempo, eu acredito que ele viu e falou Poxa, esse menino quer tocar mesmo A gente quer comprar o instrumento É, parece que ele tá querendo tocar né É, mas o primeiro instrumento eu fiz E decidi, totalmente fundamentais Aí tem umas histórias engraçadas Como por exemplo, eu fui, isso tudo em São Paulo né Você é com uma aula em São Paulo E a gente descobriu uma loja ali na Lapa que vendia traste Traste de violão Traste de latão molinho Mas era traste E eu fui, nessa época eu tava fazendo junto com o Daniel, um amigo meu E ele já era mais interessado, já tocava violão e tal Aliás, né, a gente fez um baixo e uma guitarra A gente fez dois instrumentos Aí a gente foi na loja buscar traste O vendedor, eu imagino que ele falou O que que é esses dois moleques que vão fazer aqui no traste, né Comprando traste, né Aí ele falou, o que que vocês estão fazendo e tal Ah, a gente tá fazendo um, a gente tá fazendo uma guitarra e um baixo A gente tá fazendo um instrumento Aí eu falei, ah é, ah E vocês colocaram o tensor? A gente olhou um pro outro assim, tensor? Que isso, aí por aí vai, né Nossa, que legal Assim, 100% montagem, né, informação mínima Mas construiu isso mesmo? Construiu Aí você começou a tocar? Você começou a tocar quando? Comecei a tocar nessa época aí, com meus 15 anos, né Mas aí o negócio mudou completamente quando eu conheci um cara, meu Eu vi um cara tocando E aí, o duro que eu chegava em casa, eu tentava tirar aquele som no meu instrumento Não tinha aquele som, né Foi quando eu conheci o Sérgio Pixirinha Ah, já, obrigado A primeira vez que eu te vi tocando, né Foi que, aliás, foi um projeto muito legal Da Prefeitura de São Paulo, no Vão do Máspio Lembra disso? Na época do Mr. Funk Lançamento do Mr. Funk Um dos meus melhores shows, hein Lembra disso? O Mariana O Mariana tava lá lá na Rita Milena pequenininha, né Ah, provavelmente Milena tinha 6 anos Faz tempo, meu irmão Faz tempo, faz tempo E eu lembro que nessa época você tinha Tava fazendo 10 anos de carreira É, era isso Não, não foi em 90, não 92, acho que é 92, 93 Foi em 90 Foi em 90? Não, não, tá certo 92 92 Tava fazendo 10 anos de carreira 10 anos de carreira Instrumental 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 E, aliás, foi um projeto muito bacana Eu lembro de uma semana A gente teve o Arismar, o Arthur Maia E mais um tanto de gente do instrumental Foi muito bacana E, graças a Deus Tive a oportunidade de conhecer Ali, eu falei Puxa, quem que é esse cara, meu? Que baixo é esse? Que som é esse? E tal, né E, a partir de então Eu, aí fui atrás desse som aí, né Sim Atrás do som do Celso Pichinho Aí eu conheci As suas videoaulas Então E, desde então Eu continuei fazendo Mas aí você já tava tocando com o grupo É, aí já Tocando em banda, né E eu sempre Construindo um instrumento Aí você tentou fazer as duas coisas juntas É Mas Você já tinha esse tino de construtor, né É, exatamente Porque o Jean Porque o Jean, desculpe Jean Jean é um gênio, hein Ele faz tudo Captador, matéria Ponte Não sei o que O cara é um gênio Ele faz vertical Basta vertical Que é muito legal Sim, sim, sim A gente tem Desenvolvemos um vertical E temos novidades A gente vai mostrar, hein Vou mostrar, vou mostrar Então, Jean E, quando você decidiu fazer a Mendes Assim Agora eu vou fazer a Mendes Eu não vou construir mais em casa Sim Eu vou construir Eu vou ter uma empresa Com a minha família Como é que foi essa história? Aí, eu Foi Logo que a gente mudou pra Mocóca Que você tava em São Paulo E veio pra Mocóca Isso Mas você conheceu a Manu O Manu lá? Conheci a Manu lá Em São Paulo São Paulista, hein Primeiramente eu vi Com a Mocóca pelo amor Que ela é Ela é daqui da cidade Casamos em São Paulo E aí Mudamos pra cá Logo na sequência Aí já veio com a ideia De fazer a Mendes É Nessa hora Nessa época Tem um negocinho aí Que eu A gente se conheceu Na faculdade Nós somos Professores de artes Que antigamente É uma professora Professora de educação artística Nós dois Somos formados Em artes plásticas E só que desde então Eu trabalhava com design gráfico Essa era a minha profissão Ah, que legal Trabalhava com design gráfico E Até então O instrumento A loteria A construção Era uma coisa paralela Não era Não era profissional Quando a gente mudou Para uma poca Que surgiu Essa 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 ideia De vir assim Como oportunidade De negócio E de como Um sonho também Na verdade De realizar um sonho Pessoal A Manu embarcou nessa Comigo E a gente fundou Aí sim A gente foi se profissionalizar Na loteria E a gente fundou em 2009 A mente A soluteria Inicialmente A gente ia fazer Outros instrumentos Mas A gente decidiu Também Logo nos primeiros anos A se especializar Em contrabaixa neta E pensar de forma Pensar o instrumento De forma integral Da captação A parte elétrica A eletrônica A construção Em si Claro Acabamento Acabamento O design Que é uma coisa Que a gente preza Muito design Na ergonomia Que seja um instrumento Que seja não só bonito Mas seja bom de tocar Que seja confortável Ao mesmo tempo Você tem um bom timbre E se puder Zero ruído E tal E por aí E aí a pesquisa Desde então Não pá Ingançável Que legal Eu lembro também Que a gente Quando a gente se conheceu O Jean fez pra mim Um vertical Sim, sim Conhecemos na feira Lembra disso? Foi, foi E o Mendes Veio todo humilde Como é que Posso falar com você? Eu não posso falar com ele É lógico Fala aí Pode um bate pra você E o Mendes até então Tava em Boca Exato Aí foi na época Dos festivais de baixo Né? Hum E aí a gente fez uma parceria Isso aí Deu um Um amplo Sim, sim O Pixinga Foi nosso A gente Gerente de marketing Também Ele sofreu comigo Especialíssimo Especialíssimo Demais Demais É E a gente entrou no circuito O festival É um projeto espetacular Foi bom Foi bom É um Acho que quase 20 anos Será? Mais de 15 É Muito mais Agora acabou Não tem mais É uma pena Porque Foi esse intuito De agitar Né? A questão do instrumento Dos instrumentistas Das marcas Dos novos talentos Puxa Era uma oportunidade Espetacular E aí a gente até entrou no circuito A gente trouxe o festival É, o festival Alavancou muitos segmentos E foi bom pra todo mundo Exatamente Foi bom pra todo mundo E hoje você tem essa coisa maravilhosa aqui Cara E é isso embaixo Quais são os lançamentos? É, esse aqui é um Groovemaker Special Hum, fala lá pra eles Ele A gente fez uma versão Que a gente tem um O Groovemaker era o nosso Jazz Bass Né? Eu tive um É, exatamente E aí essa é uma versão com câmara Meio Telecaster, né? Telecaster Bass Né? A gente fez uma versão meio Ele é passivo É antiga, moderna Não, é ativo Um trator E aí é uma Esse é um Groovemaker Special Aqui Eu tenho um Deixa eu te dar o seguro pra você Por favor Esse aqui é o Lan Bass É um projeto recente Que é O corpo é construído em lâminas E ele é todo Moldado, né? Pra se encaixar E assim Você tem um encaixe perfeito No Esse é o lançamento Não, né? É o lançamento, né? É, esse aqui na verdade Esse a gente já A gente já vem Seguindo com ele já Fez aquela feira Que vai estar feira no ano passado Exatamente Ele tava lá, né? Esse aqui, né? Tava, tava lá Esse ano vai estar esse, então É, a gente vai ter mais novidades lá E o grande barato desse aqui Além dessa proposta do corpo Esse aqui é um protótipo Na verdade Do Lan Bass É A gente tem o braço Com um sistema diferente Que a gente batizou de Ergonete Você tem uma pegada mais natural Né? Da Que a tendência Exatamente Da Da Você tem um esforço Menor Vamos mostrá-la pro pessoal Que ele é isso Então ele tem a escala Assimétrica Aí a gente tem uma escala mais fina Na parte aguda, né? E uma escala mais grossa Na parte grave, né? Então você tem Você faz isso É A digitação Você tem uma digitação mais natural É muito mais leve Menos esforço, né? Pra mão E Ah, e esse aqui também Tem uma Isso aqui é algo que a gente já vem trabalhando Que é o Dual Tone Sei É o captador Mendes Né? Porque o Os captadores tem um som de baixo moderno e tal, né? Com essa segunda opção É É Aí você tem essa segunda opção De ter um som mais Mais fechado Médio mais 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 Exatamente Exatamente Tem uns parceiros que até brincam Que fica fenderoso Fenderoso E você tem um baixo de seis aqui Você tem um fregues aqui Aqui, esse aqui é um Fusion O Fusion Seria o nosso baixo mais Com mais detalhes Mais especialidades Né? Onde a gente desenvolveu a ponte de madeira Aqui tem mais um experimento O que é? Fale, fale Um experimento de latão e madeira Que eu trouxeram aqui E Eu tô vendo que o acabamento é maravilhoso Vira de trás aí pro pessoal ver Olha que coisa linda, gente Aí tem algumas coisas Da fixação do braço Compartimento de bateria Com tampa magnética Eu tenho um terno Eu tenho um arrumado E esse aqui Foi o modelo que a gente fez Com escala em aço inox O Joãozinho tem um De seis cordas O Joãozinho do Sousa Lá de Ganayuns O Joãozinho trabalha com você Sim, sim Nosso parceiro João, um abraço Ó o Mendes aqui Falta você, hein, João Que dê você Eu não conseguia pegar aí Pra gravar com você É muito longe Mas quem sabe de um jeito E aí tem o Fretlers É o Fretlers É o Fretlers Que é uma versão do Groove Maker Que a gente fez com um captador É lógico Que a gente pode fazer com os dois captadores Com escudo e tal E aí uma versão Pra gente Depois você tem que testar esse Fretlers Eu nem vou testar Se não eu levo É melhor eu não testar Aí a Manu vai ficar louco comigo Prejuízo na Mendes Celso Pichim Pô, então um monte de coisa Mas Mendes Desculpa Só te mostrar aqui um A gente fez um Shark Base Que eu queria isso Que eu ia falar Ele tá até aberto aqui O Shark Base foi um dos primeiros baixos Que a gente começou a fazer Baixa elétrica e tal Quer dizer Comecei a se especializar Os primeiros modelos Que a gente desenvolveu A gente vem fazendo E ele fica um baixo bem legal A versão de 5 cordas E aí Esse aqui É uma versão que a gente começou A trabalhar recentemente Na posição do Ken Smith Então você tem ele mais Mais médio Mais agudinho E com o Rambuc Que é algo que a gente não fazia A gente sempre trabalhando Com sonoridade símbolo Então pra gente ter essa opção aí Então a gente tem Também muito bem acabado Bonito E a parte elétrica Por exemplo Você que criou Exatamente O Preamp É o Original Master É o que a gente usa Nos nossos baixos O 3 bancos Grave, Médio e Agudo Aqui tem um sexto botão Que é uma especialidade Dos baixos Que é o Velvet Original Master Velvet Que não seja Não é um tone Não Eu costumo dizer Que é como se você pudesse Dar umas 6 voltas a mais Num tone É um filtro de grave Que possibilita um grave A ver no dado Extremamente Profundo É que o volume O volume Por causa do computador Coisa que a gente pode variar também Pode ser volume e balanço E esse aqui É igualzinho Aquele famoso modelo O baixo da Discord Eu lembro, Mestre Com um baixo A gente fez Eu fiz um Um Sharp Base branco Igualzinho esse aqui Com um corpo de MDF E a gente se divertiu Com esse baixo Tinha um som Andando Ninguém acreditava Que o baixo era assim Pois é Poxa, Mendes Que bacana Também você Você está com uns tempos Aqui em Alcoca A gente está aqui Há 15 anos E a Mendes Como você tem A Mendes Completou 10 Digamos assim De CLPJ 10 anos Mas O lidar Com um instrumento Principalmente Contrabaixo Mais da metade Não é parte da minha vida Dedicado ao instrumento Que legal Pessoal Vamos mostrar Mendes Para vocês Vamos lá Mostrar Mendes Vamos lá Vamos lá Aqui é A nossa sala de criação Onde Nosso laboratório Onde nascem as ideias E a gente Começa A testar Enfim Aqui Algumas coisas Relacionadas A circuito Onde a gente Monta o nosso Original Master Aqui Nascem Os Preampes Mendes Original Master E suas versões E aqui A minha bancada De montagem Onde a gente Regula E Finaliza Os nossos Baixos Mendes Onde Como eu costumo dizer Onde eles Deixam de ser Uma peça de madeira E Vão passar a ser Um instrumento musical E aqui Temos o lado Guitar Tech Que É um trabalho Que a gente faz Também De regulagem De manutenção De instrumentos De cordas Do cavaquinho Ao violino A gente A gente faz Esse trabalho Também De reforma Restauro Pintura Troca de traste De braço Uma simples Que não é tão simples Assim Regulagem Aqui também Mendes Lutieria Também A Guitar Tech Aí pessoal Gostaram Mendes Além de tudo Isso que vocês viram Tem isso aqui Um lançamento Você não para De armar as coisas Ah É A paixão Pelo instrumento E esse pequeno Aqui tem um Sousaço Olha A sonoridade De um Lançamento Primeira mão Primeiríssima mão No bom dia contrabaixo No bom dia contrabaixo E a ideia aqui É um O Pride Tamanho extremamente reduzido Eu vi Eu vi Você tem um som do contrabaixo acústico Em uma escada de 34 polegadas Então é extremamente pequeno Comparado Até mesmo Você vai lançar agora lá na feira em São Paulo Vou lançar na feira Lançar na feira Então assim Facilita o transporte E isso que eu estava a perceber Por que você pode levar dentro do avião Exatamente Fica extremamente leve E você usa o encordamento de baixo elétrico Como é que é isso? A gente Esse aqui é um protótipo A gente está acertando Não, mas isso é do É super importante assim As cordas normais Sim Porque é mais barato Que é de importada Exatamente Viabiliza É 3, 4, 5 vezes Mais barato Que o encordamento contrabaixo A ideia é usar Aqui está com uma roller mound mesmo Mas a ideia é usar as flats Mas mesmo assim O encordamento flat De 84 polegadas A cara de plástico preto Deve ficar um show time aqui Exatamente É verdade E como é que é a parte elétrica? Então aí A gente tem um preâmbio Que a gente desenvolveu Que a gente já veio usando No nosso vertical Que a gente desenvolveu Para usar com biezes A captação é nossa também E a gente Recentemente desenvolveu O cabalete novo Que até o vertical O grandão Está usando Que é um cabalete Próximo a isso aqui Que lembra O cabalete Do contrabaixo acústico Mas aí assim Graças a Deus Aí é o nosso cabalete Porque era um problema Que a gente tinha também Para conseguir um bom cabalete Porque antigamente A gente usava O cabalete O contrabaixo acústico Então é bom você conseguir Era difícil Para conseguir um bom cabalete Acessível Que não fosse um cabalete De 3 mil dólares Sei lá Então a gente desenvolveu Então o cabalete É nosso Então é exclusivo O cabalete É exclusivo Que legal É em todo Em madeira brasileira Nossa É lindo Você vai fazer várias cores Ou você vai deixar Não Aqui a gente pode variar Pode fazer inclusive Pintado Que legal Super prático Ó gente Dá para levar Na boa No avião Sim Dentro do avião A gente está Desenvolvendo Desenvolvendo um bag Bacana Bonitinho Para você carregar Mais tranquilo Esse é o Dian gente Sempre aprontando Dian Sempre aprontando Parabéns meu Deus ilumine muito Amém Amém Esse projeto Acho que vai virar Vai dar super certo Então ó Esse é o Mendes Já já é de volta Agora já vamos conversar sério aqui Opa No meu caso 95% na minha vida Musical Eu devo a Maria Rita Que foi Quanto você deve Para a Manu Mendes Ah é por aí Viu a conta Não é alto o negócio Muito alto Muito alto Manu como é que é Casada com baixista Moutier Construtor de baixo Um gênio Como é que é isso Então Eu vivo um sonho Junto com ele A gente é uma só carne A pé da letra Então assim Tudo que ele sonha Eu faço o possível Eu entro no sonho dele E a gente vai realizando Junto Quando a gente começou A namorar Eu não sabia nem diferenciar O que era uma gritada Ou um baixo Não tinha esse conhecimento Muita gente Muita gente Então ele passeava comigo Na Teodoro Eu lembro E a gente falava Que instrumento é esse Eu sempre errava Não acertava Então eu entendi A diferença de um para o outro Porque não era do meio musical E hoje em dia Eu fico tão feliz Porque entendo tanto de música Tanto de contrabaixo E foi essa convivência minha com ele Esse dia a dia De saber identificar Não só o instrumento Mas hoje em dia Até qual é o modelo Do instrumento É, hoje ela sabe O instrumento é do Preciso E o Blue Jazz Bass Sabe quem monta A minha pedaleira? Maria Rita Então assim É muito proveitoso Eu fico super feliz De fazer parte De toda essa história De ter junto com ele É uma história familiar É uma história familiar Vocês têm quantos filhos? Duas filhas Que são super envolvidas As duas já trabalham Sim, elas trabalham Vou te dizer Mas elas gostam Se envolvam Querem vir para a empresa Querem estar junto com a gente Que bacana Que bacana E fazem parte dessa história Bom, Anu Parabéns Obrigada Parabéns Agora, Jean Foi bem Então é o seguinte Dê o serviço aí Quando o pessoal encontra vocês aqui Agora você fala Tudo do seu serviço Estamos em Mococa E a gente tem um site Que é MendesLutieria.com.br E o restante O outro chama Contra a Manu Facebook, Instagram Todas as redes sociais MendesLutieria E também Tanto por telefone Enfim A gente Na medida do possível Todos os canais De atendimento Nós utilizamos Então entre no nosso site Conheçam os nossos modelos Entre em contato Acho que uma grande Questão Da Mendes É que você pode personalizar E ter o baixo Dos seus sonhos E o nosso slogan É Mendes Lutieria Liberdade para o seu talento Então entre em contato Com a gente Que legal Olha Obrigadão Você receber a gente Aqui vocês dois Fiquei muito feliz A gente tem uma história Uma história bonita Já faz tempo Verdade Esse foi o Bom Dia Contra a Vaz Conexão Espero que vocês tenham gostado Bacana pra caramba Produção Rita Kfuri Filmagem e edição Mineiras Cascarelli Produtor Aliandro Dantas Que veio dar o suporte Para a gente aqui Que viemos para a Mococca Fazer o Bom Dia Contra a Vaz Conexão Meus patrocinadores Zonil Demarque Capquês E Nick Roberto Lá Roberto Santana Mendes Lutieria Tá aqui ó Eu falo sempre em Mendes Álvaro Datano Meu irmão Álvaro E o Ricardo Sdeid Me siga nas minhas redes sociais Dê o sininho lá Meu canal do Youtube Meu Instagram Tenho meu curso Método Slap do Zero O contato tá aqui embaixo Se você quiser ser meu aluno Mendes, muito obrigado 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 Amo vocês Esse foi o Bom Dia Contra a Vaz Conexão Vamos dar um tchau lá Tchau Vida longa Bom Dia Contra a Vaz Bom Dia Contra a Vaz